O problema é que um senhor Muito, muito mal jogou sujo Onde você estava? Meu pai chegou Não, ainda não Fiquei aqui olhando o dia e ainda não vi Vai embora não, não acabou não Sabe qual é o problema, fofinho? Eu não tenho vocação pra babar Entendeu, bebezinho? Bebê Papai Não vai ter mais viagem, Mia Esqueça as férias Como assim? Mas você se importa mais com o ridículo, não é? Se importa mais com o ridículo do que com os sentimentos da sua filha Se quer me queimar, não precisa me abraçar na frente de toda essa gente Fala sério Ah, tadinha Ela é daquelas que acordam e colocam a primeira roupa que encontram Oi Eu sou Mia Colucci E você? Oi Eu sou Alma Ray Fica calma, menina Tô bem-vindo pra você Para! Para! Cuidado! 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 Olha, cuidado! 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 Olha! O que aconteceu? Tu tá morto, Mia Não fala comigo, por favor Descensa que ele tá morto